E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o quê? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera, e a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Povo Barulhento. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Lá Maior, que vai ter a nota Lá, Dó Sustenido e Mi. O acorde de Mi Maior, que vai ter a nota Sol Sustenido, Si e Mi. E o acorde de Ré Maior, que vai ter a nota Lá, Ré e Fá Sustenido. Então apenas esses acordes. O Lá Maior, que vai ter a nota Lá, Dó Sustenido e Mi. O acorde de Mi Maior, que vai ter a nota Sol Sustenido, Si e Mi. E o acorde de Ré Maior, que vai ter a nota Lá, Ré e Fá Sustenido. E na mão esquerda a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes. Para o acorde de Lá Maior, a gente vai estar utilizando a nota Lá na mão esquerda. Para o acorde de Mi Maior, a nota Mi na mão esquerda. E para o acorde de Ré Maior, a nota Ré na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser as duas mãos. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. 1, 2, 3, 4, E. 1, 2, 3, 4, E. Então vamos para a música? 1, 2, 3, 4. Muito em breve, Mi Maior, saiu Lá, uma notícia Ré, que um povo desapareceu. Ré, era um povo muito humilde Lá, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Ré, alguém com voz de lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo foi-se embora Lá, se é Então vamos lá, galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Povo Barulhento. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Lá Maior, que vai ser assim O Mi Maior, que vai ser assim E o Ré Maior, que vai ser assim Então o Lá Maior O Mi Maior E o Ré Maior E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser Duas para baixo Duas para cima Duas para baixo, uma para cima Duas para baixo, duas para cima Duas para baixo, uma para cima Um, dois, três, quatro Então vamos para a música Um, dois, três Muito em breve vai sair Lá Lá Notícia Ré Que o povo desampareceu Lá Era um povo muito humilde Lá Que aqui muito sofreu Esse povo Esse povo Era o povo Lá De Deus Lá Onde está aquele povo Lá Barulhento Lá Alguém com voz de lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo Fui-se embora Para a ASEAN Se você quiser baixar essa cifra completa Em PDF É só você clicar aqui Que você vai assistir o vídeo Onde eu ensino passo a passo E se você quiser continuar aprendendo cada vez mais Com essas vídeo-aulas simplificadas Então clique nesse vídeo aqui abaixo Que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo